O golpe funciona da seguinte forma, o criminoso cria um perfil no aplicativo de mensagens com fotos roubadas de redes sociais e começa a conversar com parentes e amigos se passando pelo verdadeiro usuário. Nas conversas, ele fala que trocou de número, solicita que o contato apague o número antigo e em seguida começa a pedir dinheiro usando desculpas para justificar as transferências. Foi exatamente isso que aconteceu com a Kate, que foi vítima de um golpe no WhatsApp. A emissora de TV estava promovendo o evento, esse evento eu ia participar porque eu sou estudante de jornalismo. Ia ser um evento que eu ia fotografar, ficar perto dos cantores e tudo. E aí, hackearam o Instagram do evento, eu não sabia. E aí, a pessoa entrou em contato comigo pedindo nome, idade e número de contato. E aí, eu dei todas essas informações. Na hora que eu repassei essas informações, a pessoa me informou, me ligou por ligação, dizendo que ia chegar seis números que era para me repassar para ela, para colocar no sistema e tudo. Eu, não sabendo que ia ser um golpe, né, que meu Instagram ia ser hackeado, eu repassei esses seis números que vinham na caixa de entrada de mensagem. E simplesmente, quando eu fui entrar no meu Instagram, o meu Instagram tinha sido hackeado e aí eu não conseguia ter mais acesso. Meu WhatsApp também foi hackeado. Golpes, como aplicado na estudante de jornalismo, acontecem praticamente todos os dias. Nesta semana, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou a Operação Alto Escalão 2 para desarticular um grupo criminoso que clonava perfis de senadores e deputados federais para aplicar golpes via WhatsApp. Um dos perfis clonados foi o do senador piauiense Marcelo Castro. A operação contou com o apoio da inteligência da Polícia Civil do Piauí. Acontece não só com pessoas públicas, como é o caso do senador que aconteceu, como com pessoas também no ambiente mesmo particular. Às vezes, é um pai se passando pela filha e vice-versa. Aí, o filho ou a filha sugere que está precisando de dinheiro. O que a gente orienta a pessoa é que verifique o contato que ela tem já salvo no aparelho dela. Para evitar cair nesse tipo de golpe, alguns cuidados podem ser tomados, como explica este especialista em cibersegurança. Primeiro, sempre deixar habilitado o duplo fator de autenticação, para não garantir que uma outra pessoa consiga obter acesso ao meu WhatsApp, caso ela consiga o meu número. Existem alguns tipos de técnicas e ataques ao qual um atacante pode obter proveito do número da vítima, o número do telefone de si. Uma vez que ela tem já esse duplo fator de autenticação habilitado, isso já inibe que alguém consiga obter acesso ao seu WhatsApp. Segundo, sobre as configurações de privacidade. Sempre é importante e é recomendado deixar as suas configurações de privacidade somente para os seus contatos. O delegado também reforça sobre a importância das vítimas procurarem as delegacias para registro das ocorrências. Você pode vir até aqui ou em qualquer delegacia e registrar a ocorrência.